A cidade nunca esteve tão próxima. É a sua vez. Você caiu em uma propriedade grátis. Gostaria de investir? Hora de jogar! Nossa, você sabe o que está fazendo. O aluguel vence hoje. Boa sorte! Certamente você tinha outros planos para o seu dinheiro. Hora de rolar os dados! Você está em casa. Que tal aproveitar para gerenciar seu portfólio? Tchau! 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 Tchau!